TV Itajubá News, oferecimento, Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Olá, bom dia, webespectadores da TV Itajubá. TV Itajubá News, começando com vocês diretamente. Aqui nós estamos na BR? 459. 459. Estamos em frente a Abrilux, onde está tendo uma blitz, blitz educativa contra queimadas e incêndios. Hoje estou aqui com o secretário municipal de meio ambiente, Ricardo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo jóia, graças a Deus. Essa blitz, qual o intuito, o objetivo? O prefeito Cristi, através da sua iniciativa, junto com o vice-prefeito Nilo, criaram aqui o Comitê de Crise, que tem por objetivo de controlar a ocorrência de queimadas e agora, na hora que terminar o inverno, também fazer um controle da época das cheias. Então, são várias instituições que, aliadas, estamos desenvolvendo esse trabalho. Várias secretarias, o Corpo de Bombeiro, a Unifei, o Grupo Montanhês. E a gente, o objetivo nosso é exatamente a gente coibir a ocorrência de fogo através da campanha. Secretário, nesses últimos dias, houve bastante incêndio, né? É, no ano passado, com essa atitude que nós tivemos, nós diminuímos em 21% o número de focos de incêndio no município de Itajubá. Esse ano, a gente ainda não somou, não fez a consolidação dos dados, mas acreditamos que vai ter uma ocorrência bem menor do que o ano passado. Mas o nosso objetivo, com o passar dos anos, é chegar um dia de não ter mais queimadas aqui. E o fogo só acontece através da combinação de três fatores. Oxigênio, fagulha e material combustível. O material combustível, nessa época, ocorre demais por causa da época de seca. Galho seco, pastagem seca e tudo mais. O oxigênio também, que é uma época que venta muito em toda a região brasileira. Agora, a fagulha, 97% da ocorrência de fogo, vem através da fagulha provocada pelo homem. Então, o nosso objetivo é conscientizar as pessoas que o fogo é o maior malefício da natureza. O fogo destrói florestas, destrói animais, diminui as águas, empobrece o solo, polui o ar. Então, o nosso objetivo, exatamente, é fazer esse controle para a gente ter uma melhor qualidade de vida nessa época do ano aqui em Itajubá. Secretário, houve autuações nesta semana? Nós fizemos, até hoje, 61 autos de infrações em função do levantamento que foi feito pelo corpo de bombeiro. O corpo de bombeiro vai na área, detecta a ocorrência do fogo, tira a fotografia, qualifica o responsável pelo fogo, passa esses dados para a Secretaria do Meio Ambiente. A Secretaria do Meio Ambiente, em função da legislação atual federal, estadual e municipal, elabora as multas e manda para os responsáveis através do Correio e por AER. Ok, obrigada, secretário. Toma as ordens, muito obrigado por vocês fazerem essa cobertura. Eu acredito que a união faz a força. Então, somente com as mãos dadas nós vamos poder ter um futuro mais propício, um futuro mais adequado pela melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Diretamente aqui da BR-459, Bete Fernandes para o TV Itajubá News. Bete Fernandes para o TV Itajubá News, oferecimento. Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Sorvete especial de verdade? É na Sorveteria DL, que há mais de 25 anos trabalha com os melhores ingredientes do mercado, no varejo ou atacado. A Sorveteria DL oferece qualidade pelos menores preços. Faça seu pedido através do WhatsApp, 9 87 12 92 16, em dois endereços, na Avenida Silvestre Antônio Junqueira Ferraz, fábrica no número 1401, e loja no 409, no bairro Boa Vista. Em Itajubá, Sorveteria DL, irresistível do começo ao fim. Nos dias de hoje, com a conta de energia tão alta, nós temos que buscar a melhor alternativa para reduzir este custo. Então, conheça a Energia Service, ideal para você fazendeiro, comerciante, empresário, e até para a sua casa. Qualidade e credibilidade. Empresa líder do Sul de Minas. Tenha o selo de sustentabilidade em sua empresa. Tenha o futuro. Com a Energia Service, faça seu orçamento através do WhatsApp, 35 36 17 0296. Energia Service, a energia que vem do sol. Bar do Peixe, o ponto de encontro dos amigos. Com as cervejas mais geladas da cidade, você vai saborear o delicioso torresminho de tilápia, a irresistível torre de batata, ou ainda um saboroso camarão, além de várias outras opções. Bar do Peixe, onde aos domingos você pode levar sua família para almoçar um especial rodízio de churrasco. Bar do Peixe, ao lado do batalhão, com música ao vivo todos os finais de semana. WhatsApp 992196820. Visite nosso perfil no Instagram. A Casa Marcelo tem de tudo para você e seu lar. Na tradicional loja da Rua Nova, você encontra de tudo para o seu dia a dia. Presentes, material escolar, brinquedos, acessórios e muitos outros. E na nova loja do Sampódromo, uma completa linha de móveis para a sua sala, quarto, cozinha e a maior variedade na linha infantil. A Casa Marcelo você já conhece. Crediário próprio e parcelamento em até 18 vezes nos cartões. Casa Marcelo, na Rua Nova. WhatsApp 988381231. E Casa Marcelo Móveis, no Sampódromo. WhatsApp 984059814. Posquinho, distribuidora de doces, produtos para festas indescartáveis em geral. Curta a página no Facebook Distribuidora Posquinho em Itajubá, na Rua da Antiga Brama. Fone 36222821.